A gente foi, criou, fez, registrou, não sei o que, bonitinho. Entreguei logo pra ele, falei, mano, seria legal nessa cor amarela e preta, eu gosto, não sei o que. Ele falou, mano, do caralho, que foda, você tá correndo atrás disso. Eu não ia fazer nada, eu tava só brincando. Do nada, você vai mudar minha vida. Mas aí o lance foi, tipo, que ele me ligou, porque ele achou... E realmente, pra ser bem sincero, sei lá, todo mundo imaginou que, vai, se eu fosse criar alguma coisa em dupla, ia ser com o Júlio, ia ser com o Lucas. Só que, por ser o Mítico, é completamente diferente. Sei lá, acho que se fosse com o Júlio, não ia ser tão bom, cara. Porque eu e o Júlio é muito parecido. E mais do que isso, assim... Você fazer com o Júlio, você sabe disso. Você ia ser eternamente o sidekick do Júlio. É, o Loro José. O Loro José. O Loro José do Júlio. Que, por mais que não seja o objetivo dele e nem teu, naturalmente, algumas pessoas viam, né? É um cara fora da curva, não tem como... Isso aí me chateou só no começo, da galera pegar no pé e falar assim... Nossa, você quer ser o Júlio, você é igual ao Júlio. E eu, um momento, em 2015, eu cheguei no Júlio triste, mano. Fui falar com ele, falei assim... Você acha que eu tô te copiando, mano? Você acha que... Ele falou, vai tomar no seu cu, mano. Se você tivesse feito antes, os caras falaram que eu tô te copiando. A gente é igual, a gente cresceu junto. Tipo assim, a gente cresceu junto mesmo. Então, tipo, a gente é... Sei lá, as mesmas gírias, o mesmo... A gente é... Quantas vezes a gente junto faz a mesma piada na mesma hora? Porque pensa as mesmas referências de tudo. Aí eu falo, não. Desencana com isso. Foi daí que eu desencanei. Mas foi bem rápido. Você chegou a te chatear no momento, então? No começo, chateou. No começo, eu fiquei triste mesmo. Tipo, eu falei... Essa parada não é pra mim, não. Porque no começo, você não sabe lidar. Claro. Você não entende que, tipo assim, o cara me vê pessoalmente e fala assim... Você é um bosta. E no Instagram, totalmente outro peso. O cara vir no Instagram e falar que eu sou um bosta, eu caguei pra aquele cara. Foda-se. Tô bem aí. É, mas é um bagulho muito louco, né? Que hoje em dia a gente tá falando muito isso, né? Que, pô, o feedback e... Tem gente que tá se deprimindo com a ofensa, com o xingamento e tudo mais. Dizer foda-se pra esse tipo de coisa... Pra gente é simples, porque já faz isso há muito tempo. A galera se assusta muito quando isso acontece. O cara tá começando e tal. Mas, puta, tá na hora de parar de dar valor demais pro julgamento dos outros. Porque senão, primeiro, você não faz nada. E segundo, você passa sofrendo. Tem gente que já aposta preocupado. Nossa, como é que vão ver o que eu fiz? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Aí o cara não cresce. É, já vi isso. Já vi pessoa, tipo, falou uma coisa... Que ela não falou por mal. Não era na maldade. Mas as pessoas poderiam interpretar de uma outra forma. Aí a pessoa ficou, tipo... Já todo preocupado. Caralho, tira do ar. Eu falei, meu Deus, calma. Segura, né? Meu Deus, calma. É, é muito desespero. Agora, o primeiro convidado do Podipá, quem é que foi? O primeiro... O primeiro eu fiz eu e o Mítico 1. Tipo, explicando o que ia ser e pra pegar o... O primeiro foi o Ninja. Ah, é? Ah, tudo que eu tenho de novo, assim, eu falei, eu vou chamar o Ninja. Boa. Porque ele é um cara... É um cara pra cima. É. Que ele vai pra, tipo, dar a energia do caralho, assim mesmo. Isso, isso. Então, ele foi o primeiro. Então, eu falei assim... Eu sempre tive muitos amigos, tipo assim, amigos grandes mesmo na internet, assim. Só que eu nunca fiquei chamando pra gravar, porque eu falei, ah, gravar por gravar, fazer por fazer, deixa. Aí, só que quando veio o Podipá, eu falei assim, ah, esses amigos agora... É. Agora eu vou precisar deles. E agora ir, também é legal pra eles, né? Às vezes a gente convida os caras pra umas roubadas, que você fala, putz, vai porque você é meu amigo. No caso, agora vim aqui ou ir lá, é um negócio que o cara quer ir, né? Ah, é um negócio bom. Mas, por exemplo, confiar que ia ser bom naquela época não dá pra, sei lá, o Castanhari, o Lucas, o Thiago Ventura, o Ninja. Quando eles foram, era, tipo, ir dar uma força pro igão. Entendeu? No meu projeto novo. Hoje é legal pra caralho, porque esses caras foram no começo, assim, tipo, dá um peso. Você entra lá, você fala assim, caralho, esse cara foi, é de boa. Entendeu? É diferente, você olha lá e fala assim, ó, o Julio foi, o Castanhari foi, o Emicida foi, o Jonga foi, o Ice Blue foi, do Racionais. Não, do caralho eu tô lá. Então é importante, eu tinha isso na minha cabeça, tipo, não tem que pegar um cara que, mano, sei lá, todo respeito ao cara que estoura um meme. Mas eu vou trazer o cara que fez um meme e, às vezes, o cara não rende. Às vezes, eu acho que o mais difícil também é você entrevistar um cara onde os caras não é tão importantes quanto o trabalho que ele fez. Puta, isso é uma merda. Só que aí a gente, mas aí a gente tenta colocar, sei lá, de uma maneira meio que, sem dizer isso pro cara, ou pra pessoa, pra menina, de falar assim, eu quero saber de você também, onde você estudou, como é que foi, caralho, sua infância, sei lá, foi a Jaqueline Guerreiro lá. Ela estourou no YouTube porque ela tem o Quinta Misteriosa. Como se fosse um linha direta, ela fala de uns casos que ficaram sem solução e tal, e isso arregaça no canal dela. Isso é difícil, por quê? Porque o Quibomba são os casos dela, não especificamente ela. Aí a gente conversando com ela, a gente fala dos casos, putz, isso aqui, porque isso aí sempre me chamou atenção. Investigação criminal, caralho, eu gosto muito. Osasco, né? Tem a ver com a... Tem, tem, tem. Isso tem muito a ver mesmo. Tem a ver com a vida, né? As coisas que eu mais gosto de ver, perseguição policial, eu não tô zoando. Osasco. Investigação criminal. Osasco total. E remoção de unha encravada e espinha. Aí não, aí o pessoal vem pro senhor. Eu queria ver o que você ia falar. Aí o pessoal vem pro centro. É Augusto aqui. Então, essa é a parada aí. Remoção de cravos e espinha. Mano, eu amo. Eu não consigo. Quando me oferece essas porras, eu não vejo isso. É muito bom, mano. Você viu aquele programa que passa na televisão? Qual? É, você nunca viu? Mano. Se chama a doutora Pimple Popper. Você já viu esse, Matheus? Não. É um programa do Discovery Home and Health, de uma médica que chega uns casos pra ela. Ah, eu vi isso no YouTube. É, uma japonesa. Isso, malandro. Mas vai um maluco com um abscesso que parece que ele tá com duas cabeças. Isso. Eu vi um que tinha assim, ó. Ela vem e abre e assim... É, tira um negócio. Isso aí também é muito. Eu que gosto, eu olho assim, tipo... Ah... Mas eu gosto de ver, tipo assim, ó. Entra no Facebook, se você for ver o meu Facebook, é só perseguição policial, assim, ó. Mas eu gosto quando o ladrão foge, mano. Quando o ladrão ganha. Porque eu falo assim, caralho, mano, ele de 150, deu pinote nos polícias de XRE, que é a moto mais foda. Os caras, os moleques da quebrada é foda. Que é o próximo bandido. Melhor vídeo da sua vida seria o cara fugir da polícia, não ser pego, chegar em casa e espremer uma espinha. Nossa, inestecista. Caralho, ia me realizar, assim, num tanto. Fala da mina, e aí? Aí você levou a menina que falava dos casos. Aí a gente ficou falando de caso pra caramba, porque me interessa muito. Só que aí ela se surpreendeu na hora que a gente conversou, tipo... Vocês querem saber de mim? É, ela, tipo... Quando acabou a parada, ela falou assim... Gente, obrigado. Obrigado. Eu consegui falar de mim, sabe? Obrigado por se importar e tal. Eu falei, caralho, mano. Não era comum isso com a mina, tá ligado? Pô, eu quero saber, mano. Como é que foi pra ela... Mano, sei lá, uma coisa que veio na minha cabeça. Você era fã do Linha Direta? Quinta? Falando dessas coisas, ela falou, muito! E elas... Aí, pronto, tem... O Linha Direta não é o Você Decide, né? São duas coisas diferentes. Não, o Você Decide era do... Como é o nome daquele? Era uma tarde estranha. Ah, eu lembro do cara, cara de cabelo branco. Eu sei quem era. Não, o Gil Gomes. É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala. Dá o like aí nesse vídeo. Esqueçamos alguma coisa, já? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.